Música Amor, eu tenho uma certeza aqui O que você perguntou aí? Eu tenho uma certeza aqui Você perguntou aí Eu vou, peraí que eu tenho que gravar aqui Eu tenho uma surpresa pra gente Que surpresa pra mim? Eu tenho uma surpresa bem legal Uma coisa que eu queria Uma coisa que eu queria? Música Eu abri, tive que abrir pra ver se parou certo Lentes Eu abri aqui Eu não sei ler, mas ele tá escrito lens O que que é lens? É leite? Abra aqui Não sei nem inglês Amor, eu tenho duas surpresas na verdade Uma empresa De lentes Muito famosa internacionalmente Eu tô lá em contato comigo Pra fazer uma parceria E veio as lensinhas Eu não pensei duas vezes em Fazer contigo esse vídeo Porque eu sei que é uma coisa que tu gostou muito Que tu queria muito E da cor? Ou tu falou a cor? Não, eles mandaram uma cor que eles usam hoje pra fazer publicidade Porra Diz ali, ó Splendidment Eu não sei Eu vou ter que ver Essas outras especificações Tudo Mas eu sei que é uma empresa internacional Eles fazem várias promoções no site O preço é bem acessível Então é 36 euros Se não me engano A lente E eles tem vários tipos de tonalidades Tu que entende melhor dessas coisas Tu pode explicar melhor Porque eu não sei nada Porque o Gabi Ele pesquisa muito Sobre lentes e tudo mais E eu não sei muita coisa Então Agora eu quero ver tu experimentar Porque eu quero ver que cor que é Essa Ah, o vídeo vai ficar com 40 minutos Até eu conseguir botar os lentes no outro Não, a gente ia botar rapidinho A gente ia botar rapidinho A gente ia botar rapidinho Foi rapidinho Porque é uma lente bem macia Natural Eu vi os comentários no site Todo mundo fala super bem É um cinza Um azul meio cinzento Pois é Eu acho mais legal Essas cores mais cinzas Assim Mas vamos ver o que tu acha Essa aqui é com borda E tu viu que legal Ó Isso vem Tá casezinha Tudo É toda embaladinha Eu tenho que comprar o líquido Eu vou usar agora Esse aqui líquido Mas eu tenho que comprar o líquido Ah, tem que ver o líquido Pois é E vem Nossa Eles mandaram pela Eles mandaram pela DHL Que é uma empresa de De shipping De entrega Muito famosa Tem em todos os lugares E foi muito rápido Eu falei com o cara do site lá Semana passada Ele entrou em contato comigo Semana passada Perguntando e tal Se eu queria fazer publicidade de lentes E eu Olha, vamos ver O que precisa ser feito Porque eu pensei em China Que eu sei que tu gosta Quero E tudo mais Nossa senhora E eu achei muito legal Que eles entrarem em contato comigo Que eu tenho números ainda Pequenos Pra grandes Né Em comparação com grandes Pessoas e tal Então acho que eles realmente Se preocupam Em fazer essa publicidade Com gente que Tipo As minhas seguidoras Elas estão sempre lá comentando Sempre estão falando coisa Então acho que vai ser legal Vamos votar? Vamos votar Ela fica falando Eu Então vem tudo especificadinho Aqui ó Na caixa E eu achei Olha só Mostra aqui ó As cores Mostram todas as cores aqui Sério Tem umas cores muito legais Eu gosto de um acinzentado Eu acho muito legal O Gabi queria um azul Mais verdeado Sabe? Vamos ver qual é a lente Que eles nos mandaram Bom, agora o Gabi vai tentar Colocar Sozinho Senão depois eu ajudo ele Teve outras vezes Que a gente colocou lente Né E eu tive que ajudar ele Porque ele tem muita agonia Pra quem tá acostumado A colocar lente É muito fácil Entendeu? É muito tranquilo Não, veja as pessoas colocando Só botando o dedo assim Gruda no olho E já colocando E aí se tu gostar mesmo Tu vai poder comprar por esse site Que a gente já sabe Que é confiável E tudo mais Segurar o olho Meu olho não deixa Ele fecha Ele não deixa chegar perto E eu louca pra falar pro Gabi Que tinha uma empresa Que entrou em contato Pra fazer uma parceria Não sei o que E eu pensei Não, vou fazer uma surpresa pra ele Esse vai ser o vídeo Pra divulgação Passaram 300 mil coisas na cabeça Nossa senhora O que que passou na tua cabeça? Ainda bem que tu menstruou esses dias Aí eu pensei Não, isso não pode ser Já disse Eu eliminei Tu achou que era isso? Não No logo que tu falou Mas depois eu lembrei Que há um tempinho atrás já Ele tava nervoso Não, eu já comecei a procurar algo Sabia que era algo Eu já tava assim Ela parece ser bem maleável mesmo Lembra que a gente tinha comprado Uma vez no Brasil Que era aquelas que deixam o olho todo branco Que era pra Halloween E eu lembro dela ser bem rígida Assim Olha pra lá Isso Aquela presa no meu dedo Parece que a gente No vídeo do Felipe Neto Lembra quando ele Mostrou as lentes Fica, como é que tá? Pra lá? Uau Que louca Nossa, imaginei o de olho azul De verdade Morou, tinha que isso aí hoje Já quero o de olho azul Já quero o de olho azul Já quero o de olho azul Fica legal Sério Como eu queria uma lente clara Meu sonho sempre foi ter o olho clara Então Eu sei E aqui também É porque tem muita luz Então minha pupila Ela tá muito pequenininha Sim Por causa da luz batendo Então Consegue ver bastante o verde Do meu olho O verde O castanho verdeado Do meu olho Por baixo Só que quando a pupila ficar normal Já esconde mais Entendi Porque dá pra ver muito ali em volta Quase todas as lentes dá pra se ver Porque ela não cobre totalmente o olho Nenhuma lente praticamente cobre todo o olho Se não for aquelas Pra artísticas Digamos assim Então Ela fica A pupila fica menorzinha Aparece ali em volta Mas quando a pupila abre Elas tem que ser assim Pra quando a pupila se dilatar de volta Não ficar afetando a visão Porque senão fica Sim, a pessoa não consegue enxergar direito Que nem aquelas Que a gente enxerga Aí ela tem que ser maiorzinha O meio ali da pupila Pra pupila ter o espaço pra dilatar e diminuir Acho que essas daí são pra gente usar o dia todo Assim, sabe? Pra... Não é que nem aquelas Assim, de fantasias É não Aqui eu usei Que eu comprei Lá no Brasil Quando eu estava no Brasil Pra ir no Halloween Ela era totalmente branca Toda Não tinha espaço pra pupila Então eu enxergava Eu enxergava como se tivesse Com um véu branco na minha cara Tipo Se tivesse qualquer luz Que tivesse no meu rosto Eu já não enxergava nada Porque ficava muito claro Porque a lente era clara Só enxergava melhor no escuro É Então... Essa é diferente É pra... Pode ir trabalhar Pode fazer as coisas normais Essa aqui eu enxergo normal Essa aqui como se não fosse Claro Eu sinto a lente no meu olho Agora um bocado Porque eu não estou acostumado Mas é como se eu não tivesse nada Olhando assim É como se não tivesse nada no olho Esse que é o bom Eu posso utilizar tipo O dia inteiro pra trabalhar Tudo não incomoda Aquela lá que me falava Da dor de cabeça Porque ficava forçando a visão Ficava tudo Aquela tapava o olho inteiro Mas pra ir claro Pra ir em uma festa Halloween Alguma coisa assim A fantasia é muito legal Eu não sei se eles tem também Mas quando vê Eles tem também alguma linha Não Fantasia só não Eles são especializados Em lentes naturais Naturais? Ah É Então tem um tom Dois tons Três tons Entendeu? E aí cada linha É uma linha Não sei o que lá Tem aqui o nome Tá aqui ó Tá Planned Ah ok É bem aí que eu achei Que era mesmo Mas não dizia o nome Igual que eu tava lendo ali Ó Duas Soft color Três meses Lentes de contato Tem todas as Solução esterilizada E uma Case A minha é essa aqui Mas tem umas aqui Verdes também Essas últimas aqui ó Muito bonitas também Essas aqui ó Gosto bastante também Tem vários tipos Então é por três meses Essa daqui É tem umas mais pro azul Tem umas mais pro verde Tem umas mais pro mel O cinza Tem uma que é grey Não sei o que Dreaming grey Aqui é outra Dark grey Já reserva já pra mim A outra já verde Já reserva verde Pra mim também Já vamos encontrar Já verde Ah agora Quem sabe né Por causa do público A gente sabe Que é boa Eu vou andar Que nem aqueles gatos Que tem um olho azul E um olho verde Vamos por a outra Pra ver como é que fica Vamos Que aí sim Aí sim eu vou estar Totalmente de olho Cara Gente a primeira vez Finalmente chegou o dia Finalmente chegou o dia De eu me ver Com o olho claro Porque eu sempre quis ver Porque isso normalmente É muito cara Sabe É difícil de encontrar Porque não vende Por exemplo Tu vai nas óticas É muito difícil A ótica ter lente Coloridas Assim Elas tem lente Aqui em Portugal Com entrega rápida Que foi muito rápido Pela DHL Então Olha isso amor Nossa senhora Eu já vou trabalhar De olho claro já Vou chegar Porque isso não tem olho Isso o que? Meus olhos? Meus olhos Nossa senhora Nunca viram? É que eu sempre ando Com o olho assim Por isso que você não tinha visto Ainda que eu tinha olho claro Oi amor Oi amor Tudo bom? Porra Sério Vai dizer que se eu tivesse O olho azul Eu não ia ficar bonito Pela morte de Deus Se eu tivesse O olho azul Natural Meu Deus do céu Eu não preciso nem Eu vou arrumar o cabelo Agora mais Eu não preciso me arrumar Mas eu só Só preciso botar lente Não preciso me arrumar Não preciso arrumar o cabelo Posso ficar com o cabelo Todo bagunçado É que nem os meus cílios A atenção vem pros meus olhos A atenção vem pros meus olhos Não vem mais com o meu cabelo Bagunçado E tudo mais Meu Deus do livro Nossa senhora Vai ter que se apaixonar por mim de novo Olha pessoal Vou falar pra vocês hein Parece outra pessoa Vai dar um destaque Sério Só vocês se vendo assim Do espelho Nossa senhora Pra ver a diferença É que nem aí Vocês vêem É que nem eu vendo Nas pessoas no No youtube Eu vejo elas com o olho normal E aí depois com o olho Daquele jeito Então tipo Tu não sente diferença Tu olha ali Tu olha Mas quando tu Porque tu tá vendo Uma outra pessoa Digamos assim Agora quando tu Bota as lentes E olha no espelho Tu assim com as lentes Minha nossa senhora Não mas Essa aqui é uma cor mais natural Porque eu acho muito estranho Quando é muito claro Pega aquela chapada Aquele azulão Chapada assim nos olhos Exatamente Que tu vê Tipo tu passa os olhos Pela pessoa Tu já vê que é fake O olho Entendeu Esse daí Tu passando os olhos Por ti Não vê que é fake Entendeu É não Porque ela tem Ela tem Ela tem assim As ranhurinhas Que tem o olho por baixo Sabe Não é aquele chapado Assim Tipo o azul Mas um chapado Que fica todo em volta Assim fechado E sabe Que aí fica A ranhurinha Fica aparecendo O meu olho atrás Também parece Um manchadinho Assim nos olhos Um manchadinho Que a gente tem Normal nos olhos Muito legal Nossa Estourei agora Vai Vamos dar assim Amor Tu achou que eu ia te dizer Que eu tava com o neném Na barriga Meu Deus Não Eu me apavorei No início Eu me apavorei Mas eu lembrei Que não Não pode ser É sem Não Mas eu tava tão nervosa Já Tão nervosa Preparando as coisas Pensando o que eu ia falar As coisas Né Vendo tudo E eu pensei Imagina quando eu falar pra ele Que eu não vou estar grávida Como é que vai ser Se eu tava nervosa assim Agora Imagina quando eu ia falar Se tu tá nervosa Porque é eu Não Mas eu não sei Se quando eu estiver grávida A gente vai estar junto Descobrindo tudo junto Ou se Eu vou descobrir antes E vou te falar Depois Não sei como é que vai ser Sei que se meu filho Não nascer com o olho azul Ele vai usar lente Ué A tua pai tem olho verde Teu tio tem olho verde Meu tio tem olho verde Minha prima tem olho verde Bem claro Muitas pessoas na minha família Tem olho claro Mas A chance de nascer Com o olho não claro É grande Nós dois Não temos um olho claro Sim Quer dizer Mas olha a Duda e o Gerson Olhando de fundo Eu tenho um olho claro Eu tenho um olho verde Eu tenho um olho verde Mas tudo bem Agora eu tenho olho azul Mas olha a Duda e o Gerson Os dois de olho bem escuro E nasceu a Manu Com o olho bem clarinho Não vem com esse papo Fala que nem o Gerson Eu quero o Isan Bom gente É isso por hoje Ficamos muito felizes Com a parceria com a Kiara Lens Eu vou deixar aqui Obrigado No box de informações também Aqui O site Eles vêm Como vocês puderam Vêm bem embaladinho Vêm numa caixinha As duas lentes separadas Vêm o porta lente também Que é no caso agora O que ele já está usando A entrega é super rápida aqui Então é em toda a Europa Eles entregam em toda a Europa Tem Acho que se não me engano O frete pela DHL É 9 euros Mas acima de um valor Acho que 60 euros Ou coisa assim O frete é grátis E eles estão sempre Com promoções lá no site Então dessa vez É duas lentes por um Ou seja Está valendo muito a pena Acho que mês que vem Tu vai querer já aproveitar Essa Acima de 60 Quanto que é as lentes mesmo? 36 Depende Tem umas que ter 40 e poucos Exatamente Cinza Eu queria uma cinza Cinza É isso É isso gente Muito obrigada Muito obrigada A Keralense Por terem confiado No meu trabalho Eles vieram falar com a gente Por causa de vocês Por causa das seguidoras Que estão sempre falando comigo Apesar que meus números Não serem muito grandes Mas eu sei que eu tenho Seguidoras muito legais E eles também viram isso Então é isso Muito obrigada Por assistir até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau